Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light e dessa vez galera eu vou fazer com vocês mais uma zona de quarentena E a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é, tá um calor do cacete aqui mano, se você vê eu suando é porque realmente tá muito quente E eu infelizmente não posso ligar o ar-condicionado central, porque eu não tenho, então realmente tá muito quente e eu vou fazer com vocês aqui, eu vou mostrar a localização no mapa E é mais um aquecimento, eu sempre tenho que falar pra vocês, é mais um aquecimento pra DLC The Following que vai sair no próximo dia 9 de fevereiro Vamos lá galera, deixa eu mostrar no mapa aqui, olha só, essa zona de quarentena fica aqui em cima, no mapa Cidade Velha Eita caralho, quero afastar o mapa, no mapa Cidade Velha, Hotel Dragão Listrado, então ele fica exatamente nesse ponto aqui Calma aí, deixa eu matar esse vagabundo aqui que ele tá me atrapalhando, beleza Ah, outro filhão, vai tomar também, beleza Ele fica exatamente nesse ponto aqui, é uma zona de quarentena, bem zona de quarentena mesmo, bem restrita E vamos ver, vamos ver o que é dessa parada Hotel Dragão Listrado, como vocês pediram, corta o load Bom galera, o nosso objetivo aqui é recuperar todos os pacotes de ajuda local e imediata Dificuldade difícil, recompensa 7.500 pratinhas Vamos lá então, deixa eu ligar a lanterna aqui que tá um breu do cacete Ah, não mostrei o armamento que eu tô aqui pra vocês Vamos lá, eu tô com uma lâmina boomerang modificada, que é essa aqui Eu tô com uma massa de caveira, que inclusive é uma das armas esteticamente mais fodas do jogo Olha só que bacanuda Tô aqui também com um martelo de runas modificado, uma arma um tanto quanto lenta, mas também é muito forte E tô aqui também galera, com o arco de Bozak Eu não acho que ele vai fazer muita diferença em uma área fechada como essa aqui Mas eu sou muito fã do Daryl, do The Walking Dead Como eu não tenho a besta por enquanto, eu vou utilizar aqui o arco de Bozak Pelo menos no início, se der merda eu boto outra arma, mas por enquanto eu vou usar isso aqui Então vamos lá galera, vamos começar a explorar a bagaceira aqui Uma coisa que eu acho muito foda em Dying Light, eu já falei pra vocês É que o cenário ele conta histórias sem que precise ter nada escrito Simplesmente você olha e você pode interpretar o que aconteceu no local Aqui a gente tem um carrinho de bebê, um ursinho, um rastro de sangue, muitas malas abertas Muito foda o cenário de Dying Light Então vamos lá, vamos começar a exploração Vamos ver o que a gente tem aqui Eu não vou coletar muitos itens, porque como eu já falei pra vocês também Eu tenho uma caralhada de itens lá na minha mochila E não há necessidade de ficar coletando muitos itens Então vamos tentar ir mais diretamente para o objetivo E vamos ver que merda que vai dar Calma aí Mais uns corpos aqui desconfigurados Olha só Desconfigurados que eu ia falar Desfigurados carai Como assim desconfigurado? Parece que tem um pacote ali dentro, mas não dá pra gente acessar Tem uma queda ali do elevador Provavelmente é por ali Esse elevador tá fechado também Opa, calma aí Esse aqui eu gosto Vamos pegar uma gase, pelo menos a gase sempre vão ter Sobrando Vamos subir as escadas Porra, velho Já começa assim já? Tá morto? Tá morto Deixa eu recuperar a flecha aqui Sou mão de vaca Vamos começar a subir aqui as escadas Manchas de sangue por todas as partes Clima bem tenso, como sempre Essa porta aqui Ah, não abre Pra variar não abre também Vamos continuar subindo Mais um lance de escadas Ai, carai Opa, calma aí Mais gase Quero gase Peguei Mais uma porta fechada Opa, calma aí Estamos no último andar, né? Estamos no último andar Um sofá cheio de manchas de sangue Caraca, velho Ó, isso aqui é o paraíso das gase Moleque Vamos pegar aqui então Opa, calma aí Troquei a flecha Troquei a flecha Eu quero usar a flecha comum Flecha normal Eita porra Calma aí Que isso Calma aí Errei Errou Errou Acertou É A flecha não vai dar Pra enfrentar um monte de zumbi Por vez, né? Vou colocar aqui a massa de caveira Vou tentar acertar na cabeça Pra porrada ser mais devastadora Não acertei O malandrinho Deu um miguezinho E veio pra cima de mim, né? Morreu Tem uma quantidade bem grande de zumbis ali Vamos ter que cuidar Eita Duas cabeças E uma porrada só Que maravilha Não vira Não vira a cara não Ela é bem forte Caraca, velho Que que é isso? Morreu Ela é bem forte Vem cá, galerinha Nossa, mano Mano Vamos lá Parece que nessa sala aqui Tem um pacote Tô escutando passos Tô ouvindo passos Um banheiro Ó, limpinho, rapaz Ó, cara Desgraçado Não me assusta, porra Tem mais um aqui Meteu um Liu Kang nele, moleque Toma, moleque Aí, pronto Dorme pra sempre Ó, caminha bem feita, rabaz Que isso, rabaz Zumbi Calma aí, galera Vamos explorando aqui Cadê a mala? Ah, tá aqui o pacote Vamos pegar o pacote Beleza Um de cinco Mais um banheiro Bora sair Tem mais uma porta Aqui à frente Ih, gazoa, velho Calma aí Nível difícil Pra cá não é Eita, quebrei Quebrei Ai, carai Yes Abrimos Deixa eu trocar a arma um pouco, galera Vamos trocar Vamos voltar pro arco aqui Ah, não Caralho Na hora que eu troquei o arco Velho, eu errei É que eu tô desacostumado também, galera Eu falei pra vocês Fazia um tempo que eu não jogava da Enlight Ainda mais com o arco Eu joguei muito pouco com o arco Na verdade Então nós temos que ter cuidado aqui Opa, que isso Mas não tava marcando um pacote aqui, filhão? Tava marcando um pacote amarelo aqui Cadê? O jogo vai me trollar, mano Não me trola não, filhão Caraca, eu jurava que tava marcando um pacote amarelo aqui Será que eu não vou andar superior? Tem mais uma gasoa aqui, filhão Mas isso aqui vai sair pro corredor ali do outro lado Calma aí Quebrei Quebrei Tem jeito Quebrei Um pouquinho mais pra cá Eita, caralho Mais pra cá, então Não, mais pra cá Aí Quebrei Caraca, velho Já botei em todas as posições Isso aqui Yeah Pronto, abri Beleza Que isso, mano? O que que tá acontecendo, mano? É Eu vou trocar de arma Sério, eu vou trocar de arma Essa porta não abre Aqui tem mais uma Ai, meu Deus Gasoa de novo, não Os bichos vão me bater Abriu Meu Deus O paraíso das gasoas também Aqui tem que ter um pacote, mano Ó, vários caixotes aqui, galera Como eu falei, eu não vou abri-los Pra gente não perder tempo Você tá vivo, né? Sabia que você tava vivo, moleque Não me engana, não Você não me engana, não Você acha que me engana Ah, tava amarelo Tava amarelo isso aqui Tava amarelo isso aqui, sim Tava amarelo Cadê? Cadê meu pacote? Será que tá dentro desses bagulhos? Não pode tá dentro desses bagulhos, mano Pode tá dentro desses bagulhos Outro Tem outro Vamos lá, já tô Já tô ficando nervoso de abrir isso aqui, hein Abriu Já tô ficando nervoso Tá, tu tá vivo Tu tá vivo, rapá Não me engana, não Não mete essa pra cima de mim, não Que eu sei que você tá vivo Cadê? Então o bagulho amarelo Só pode ser aqui Pera lá Abre, abre, filhão Tô escutando os caras aqui atrás de mim, filhão Abre isso aí Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Cara, tem alguma coisa errada Tinha que ter uns pacotes ali atrás Calma aí Calma aí Vamos ter cuidado pra não falecer Caraca, mano Cadê essa porra? Toma Não me junta não, mano Que isso? Ai Calma aí, galera Mas aqui não Aqui não é aquele mesmo Corredor que eu tava? Pera lá, pera lá Tem treta aí Calma aí A parada tá meio Tá meio louco Pera aí Cadê o elevador Que eu acabei de sair? Aqui, ó Que é o fosso do elevador O poço do elevador É poço ou fosso? Ou pode ser poço Ou pode ser fosso? Porque tem o mesmo sentido, né? Tá Temos alguma passagem aqui? Ah, caralho Não tenho nenhuma descida Que loucura, mano Calma aí Calma aí Bom, encontramos Apenas um pacote Até agora Sacanagem Ó Ah, aqui tem um Calma aí Aqui tem um Que é aquele que a gente viu lá Não, não é isso não Aqui, ó Aqui tem um que é aquele Que a gente viu lá de fora Beleza Essa porta abre de dentro pra fora Não, não abre de dentro pra fora Então temos que acessar os outros andares agora Será que tá no mesmo andar aqui? Calma aí Cai não, cai não Ó, tem uma porta aqui Pode estar aqui Vem não, vem não Toma, vagabunda Calma aí Vamos olhar pra trás Tem um galerão aqui que eu já matei Deixa eu trocar de arma Vamos dar uma marretada Vamos dar uma marretada Toma Nossa, quanta raiva pra um cara Só o pezinho O pezinho O pezinho Ó Que que é isso, moleque Abraçadinho, ó Que bonitinho Eles são muito carinhosos, mano Calma aí Vamos abrir aqui Ah, tá marcando aqui Beleza Aqui tem um pacote Aqui tem um pacote Ó No signal Sem sinal Dá pra quebrar? Dá pra quebrar Sacanagem Eu devia ter feito isso Vandalismo, moleque No apocalipse zumbi Nunca quebra as coisas dos mortos Porque eles podem ficar chateados Não, não vão ficar chateados Então quebra a porra toda mesmo Quebra tudo Quebra tudo Encontrou quebra Quebra Revoltei agora Beleza Temos aqui 4 de 5 Falta o último E onde é que tá Essa piorra? Tá aqui Tá nesse andar? Ah, meu Deus Tem um bebê ali Vou correr nele, moleque Corre nele Vem cá, pira Vem cá Vem cá Quietinho Quietinho Cara, esse bicho Sério Esse bicho me dá medo Olha isso Que que é isso? Tá loucão de ácido Calma aí Tá aqui nessa sala aqui? Será? Ah Mais, né? Já era esperado Calma aí Vamos acertar Um pouquinho mais pra esquerda Ah, velho Calma aí Calma aí Calma aí Vamos pra esquerda Vou pra direita Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra direita Bagulho Calma aí Vamos fazer os nossos Últimos instantes de Daryl Quero matar alguém Quero matar alguém Com isso aqui Quero matar alguém Com isso aqui Ué, eu vi uma coisa ali Eu vi uma coisa Ó, olha lá Sabe Tá querendo me trollar Né, safadão Vem cá Bota a cara aqui Tá bugadão Atrás da porta Olha lá O Ricardão Bota a cara aí Toma, Ricardão Tava escondido Atrás da porta Rapaz Cadê essa porra Ai, carai Tá em cima Tá embaixo Cadê esse troço Velho Aqui Caraca, mano O troço gigante Ali eu não vi Foi esse bebê Maldito Conseguimos, galera Completamos Aí o que aconteceu Agora vamos falar Aqui o que aconteceu Nas outras zonas De quarentena Aparecer ali do lado Como se fosse um próximo objetivo Pegar o elevador Aí eu lá Porra, bonzão Falava Pô, mas que elevador Aí a galera Porra, né Mais atenta Leu Era a missão Do Bozak Porra Tava ali Pega o elevador Em cima Escrito gigante Assim Bozak Pega o elevador Porque ali Marca a próxima missão E o espertão Aqui não Achou que era Uma porcaria De um elevador Então galera Aqui a gente Finalizou Essa zona de quarentena Basta a gente sair Que porra É essa aqui São bolsas de dinheiro É sério Olha só mano Um monte de pacotão De dinheiro Moleque Vamos pegar tudo Você é louco Que que é isso Zumbizada Vocês aí Vocês são ricos Mesmo hein Vamos lá Tem mais aqui Que que é isso mano É muita grana Espalhada pelo chão Calma aí Mais um pacotinho aqui Galera Antes de a gente finalizar o vídeo Deixa eu catar isso aqui Que isso aqui é maravilha Olha só Pega Isso Peguei Pronto Fizemos a coleta E é isso aí galera Mais uma zona de quarentena Finalizada Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Por vocês terem assistido Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Va... Tá caindo ó Tá caindo Valeu Tchau 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 Tchau